Está quase na hora da cerimônia de casamento. O padrinho já está aqui, assim como a dama de honra. E aí vem a adorável noiva. Oh, meu amor! Desculpe, mas eu tenho que cancelar esse casamento! Ah, não! Isso é um desastre! Tina, pare! Estávamos tão perto das coisas ficarem totalmente fora de controle. Bem, Bestie, eu acho que você deveria... Dê uma olhada em si mesma. Ah, por que ninguém me falou sobre isso? Ah, Bem, acho que vamos ter que fazer alguns skincares. Oh, oh! Parece que o encontro dessas aranhas acabou de ser cancelado. Eu acho que... Ah, eu deveria te dar uma mãozinha. Ser vampira com certeza é ótimo. Você não vai se importar, né? Estou de volta! E olha o que eu tenho! Essa aliança de casamento é perfeita para se livrar das espinhas. Não, não! Tire isso imediatamente. Você tem que se controlar. Hihi! Isso é tão relaxante! Uau! Eca! Que cheiro horrível! Ah, eu... Meio que... Esqueci de escovar. Você tem sorte que eu tenho uma escova de boca comigo. Aqui vai! Você precisa disso. Essa sensação é... Esquisita! Ah! O que há de errado, Tina? Ah! Aquela pasta de dentes tinha alho. Bem, isso é um pouco embaraçoso. Só só não entre em pânico, tudo bem? Respire fundo. Ei! Realmente funcionou muito bem. Oh, oh! Parece que o alho fez suas presas caírem. Isso não é nada que uma aplicação inteligente de chiclete não conserte. Aqui vamos nós. Vamos como o novo. Quase! Ah! Acho que não. O que eu vou fazer agora, hein? Oh! Tanto faz! Você me fez fazer isso! Ai! Isso dói! Vamos fazer isso! Ah, assim! Assim é melhor! Uau! Tão lindo! É hora de festejar! Disco nunca sai de moda! Tudo bem. Chega de palhaçada por enquanto. Ah, meu Deus! O que é isso? Hã? O que você quer dizer? Não posso te deixar assim. Alô? Precisamos de ajuda emergencial imediata. Eu estarei aí em um minuto. Bem, aqui estou. Qual é o problema? Por favor, senhora bruxa, dê uma olhada nisso. Ah, isso é complicado. Já sei. Vou resolver isso com uma poção mágica. Misture uma centopeia. Ha, 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 ha! E o feitiço está quase completo. Eu quero sair agora. Espere, mocinha. Adicione uma aranha venenosa. Uma verruga e... Pronto! Não se preocupe. Ela é uma profissional. Eu acho. O que está acontecendo? Lá vamos nós. Pitum! É só dar um tapa aqui. Pare com isso. Muito obrigada. Ah, você aceita dinheiro? Não, não. Você deve me retribuir me fazendo uma vampira. Uau! Eu estou tão... Imortal agora. Muito obrigada. Ei! O que foi isso? Voar é sempre... Complicado. Ah! Tão nojento. Bem, arrevoar. Oh-oh! Minha cabeça está gozando tanto. Atchim! Tudo bem. Não podemos deixar isso continuar. Concordo. Uau! A lita de vampira é outra coisa. Já chega. Eu... Não posso mais fazer isso. Vamos ver o que temos aqui. Eca! Não quero nem saber como isso foi parar aqui. Isso na verdade é muito bom. Tudo bem. Espera aí. Tadá! Agora vamos pentear seu cabelo. Apenas seja paciente por um segundo e... Oh-oh! Agora isso é constrangedor. Ah! Eu tenho que fazer tudo sozinha. Olá, pessoal! Abaixe-se de nós, sanguessuga! Obrigada! Até mais! Aqui vai! Mamães! Ah! Não esquenta, bestie! Bem, então vamos fazer isso. Ah! Seu cabelo está simplesmente incrível. Ah! Eu me sinto como uma princesa de verdade agora. Tem certeza disso? Você realmente se largou. Você tem sorte que eu estou aqui pra ajudar. Vamos consertar esse pelo desagradável daqui a pouco. Ah! Não se preocupe. Você está em boas mãos. Ah! Acho que é um pouco... Demais. Uau! Gosto dessa nova sensação. Olha só esse vestido. É muito mais bonito que o meu. Ah! Sim, você está certa. Apenas me dê um minuto. As coisas que fazemos pelas nossas amigas. Esse é o vestido dos meus sonhos. Isso é ótimo. Eu não consigo acreditar nos meus olhos. Diga oi para sua nova melhor amiga. Atira de cera. Não, obrigada. Eu tenho uma ideia melhor. Claro, vamos lá. Você está preparada? Então vamos fazer isso. Ufa! Como está? Não, que chive melhor. Minhas pernas estão tão lisas agora. Ai, meu Deus. Tinha nas suas unhas. Ah! Você precisa de uma manicure agora mesmo. Vou lixá-las. Ah? Eu não entendo. Tudo bem. Que tal fazermos dessa forma? Ah! Vamos lá. Muito melhor. Vamos fazer um pequeno meio-arte escuro e sangrento também. Ei, me devolve. Esse look pingado é muito legal pra você. É uma tendência vampiresca super na moda. Tudo bem. Se recomponha. Eu me esqueci que não apareço no espelho. Au! Ah, sorte a minha. Meu lábio rachou. Sem problemas. Temos um método testado e aprovado pra corrigir isso. É um tapa-boca hidratante. Obrigada, amiga. Essa tonalidade de vermelho sangue é absolutamente incrível. Com certeza vai durar a noite toda. Essas flores me lembram muito do meu fracasso. Ah! Por que não tornamos uma sombra eco-friendly? Tudo feito. Hora de trabalhar na minha maquiagem. Sombra escura e esfumada com certeza chamará a atenção para os nossos olhos. Mas o que vou fazer com um buquê de noiva agora? Ah, isso pode funcionar. Vem cá, você. Vamos nos livrar de todas essas coisas necessárias. E adicionar apenas uma pequena gola de sangue. Uau! Tão lindo! Essas rosas são tão charmosas. Você está incrível. Mas você não está esquecendo de alguma coisa? Ah, eu. Não tenho outros sapatos. Acho que vou ter que fazer mais um sacrifício por você. Lá estão eles. Meus preciosos. Considere meu presente de casamento pra você. Oh, Jess. Você é a melhor. Não se esqueça das meias. Legal! Ah, não. Há um buraco. Estou condenada. Não se preocupe. Eu tenho um truque pra corrigir isso. Um, dois e... Pronto! Uhul! Tudo bem. Vamos lá. Ok. Dois minutos, pessoal. Oi, querido. Uau! Você está tão bonita. Mas espere um pouco. Parece que Jack tem alguns concorrentes. Casa comigo, por favor. Como vocês ousam? Ah, eu vou pegar vocês por isso. Tina, quer se casar comigo? Eu quero. Eu agora os declaro marido e mulher. Mas quem vai pegar o buquê da noiva? Oh, estou tão feliz. E que espera? O que é isso? Filha adotiva? Essa família ultra rica está prestes a ter um novo membro. É tão emocionante. Oi. Eles disseram que minha nova mãe mora aqui. Eu sou a Mia. Essa garota é tão pobre. Ah, e o cheiro? Oi, Mia. O que está acontecendo, Adam? O mamãe de verdade não tem medo de trabalhar duro. Essa menina precisa de muito carinho e amor. Oh, estamos em um momento difícil. Ele está bem, mãe? Claro que está. Adam está um pouco nervoso. Vamos colocá-lo de pé. Bom dia. Bom dia. Senhorita Jessica? Estou aqui. Ah, deixa eu, mamãe. Eu vi esse truque na internet. Eu vou te salvar, Adam. Eu juro que vou. Não precisa, dona Mia. Estou bem. Perfeitamente bem. Você, enquanto isso, deveria mesmo escovar os dentes. Por que não fazemos disso uma festinha de escovar os dentes? Foi uma ótima ideia, Adam. Você merece um aumento por isso. E agora? Vamos nos livrar de tudo isso, Mia. Seu sorriso está branco pelo lado perfeito. Sinta-se em casa, Mia. Eu estou tão feliz. Vamos adiar os abraços por enquanto. O que é isso, Mia? Isso é enzolamento. Para o frio. Legal, né? Não, não é. Primeiro, vamos tirar essas coisas imediatamente. Assim é melhor. Agora vamos ver. Querida, nós temos que nos livrar de tudo isso. Acho que já sei. Ei, eu preciso da sua ajuda, por favor. Se apresse. Adam, eu tenho um trabalho pra você. Dê uma olhada nisso. Ah! Não. De jeito nenhum eu vou fazer isso, senhorita Jéssica. Eca! Que tal agora? Eu darei o meu melhor. Vamos. Tudo bem, Mia. Você está pronta? Temos que fazer isso. Nós temos. Agora sente-se quieta. Eu gostaria de um café, por favor. Obrigada. Eca! De onde veio isso? Você precisa ter cuidado. Estou tentando, dona Jéssica. Quase pronto. Tudo bem. Pronto, senhorita Jéssica. Adam, eu pedi um corte, não pra estilizar. Essas flores são tão feias. Ah! Você não sabe nada sobre jardinagem. Ah, tanto faz. Teremos que fazer isso sozinhas. Ainda bem que essa mãe rica conhece um truque perfeito pra isso. Uma depiladora laser será realmente útil aqui. Pode dizer adeus a esse pelo nojento. Uau! Obrigada, mãe! Qualquer coisa por você, querida. Finalmente estou bonita agora. Ou bem, quase bonita. Oh! Eu vou te pegar! Mia, espera! Você está cometendo um erro terrível. Eu tenho que me livrar dessa espinha, mãe. Mia, isso é horrível. Existe uma maneira melhor. Olha esses adesivos especiais. Você tem certeza que eles vão funcionar? Claro que tenho, querida. Agora pare de se preocupar. Confie na sua mãe nisso. Tudo bem, amor? Na verdade, pode me desamarrar. Bem, como você se sente agora? Uau! Minha pele está tão lisinha agora. Você está se tornando uma verdadeira rainha da beleza, querida. Ah, estou com tanta coceira. Cuidado, pessoal. Está prestes a nevar por aqui. Ainda bem que vamos escovar toda aquela caspa. Fique forte, Mia. Beleza significa... sacrifícios. Não podemos deixar você continuar assim, Mia. Reúnam-se todos. Temos uma emergência em nossas mãos, senhoras e senhores. Ao trabalho, escove o cabelo dela. Agora, isso vai ser muito complicado. E também muito perigoso. Temos que lidar com as próprias leis da física. Uuuh! Eletricidade estática. Exatamente o que precisamos agora. Mia, esse é realmente você? Que terrível! Ei, mãe! Olha o que eu posso fazer. Precisa carregar seu telefone? Mia, eu tenho alguns superpoderes agora. Acho que não temos escolha a não ser recorrer ao bom e velho ouro. É o melhor tratamento que existe para cabelos rebeldes. Ah, Mia. Você é um verdadeiro tesouro, sabia? Mas seu cabelo precisa de um pouco de purpurina. Vamos cuidar disso. Você vai adorar, eu prometo. Você parece um milhão de dólares agora. Fiquem quietos todos. Uma artista está trabalhando. E encomendamos um retrato de família. Aqui está a senhorita Jéssica. É perfeitamente realista. Ah! O que é de errado com o rosto da minha filha? Isso não parece nada com ela. Ou se parece. De qualquer forma, Kate, sua pintura deve ir para o lixo. Quer saber, dona Jéssica? Aqui está um pequeno presente para você. Já ouviu falar em depilação? Tudo bem, Kate. Volte para a escola de arte. E você, Mia. Prepare-se. Temos muito trabalho para nós. Essa coisa funciona rápido. Tudo bem, querida. Vamos lá. Não vai doer nada. Primeiro vamos cuidar das suas sobrancelhas. Um, dois, vamos. Ah! Mãe, eu preciso das minhas sobrancelhas para viver. Ah, não é nada. Eu só exagerei um pouco. Vamos colocar suas sobrancelhas de volta ao lugar. O que você acha dessas? Ou talvez essas? Ah, que fofo. Olha. Mãe, eu posso fazer isso sozinha? Claro, querida. E? Aqui estão suas novas sobrancelhas. Uau, eu amei. Ah, você é uma gracinha. Preciso cuidar de uma coisa. Vou cuidar muito bem de você, meu precioso. Sim, eu vou. O que você está fazendo, Mia? Uma garota rica como você não deveria ter bigode. Digam lá ao seu novo amigo. A pinça. Ah, não. Você não vai fugir. Nem pense nisso. Ah, tudo bem. Se você diz, querida. Uh, olha. Tem uma mala com dinheiro ali. Onde? Só uma gotinha de cola aqui e... Cadê aquela mala, mãe? Oh, acho que estava vendo coisas. Oh, oh. Isso machuca muito. Como você pode fazer isso comigo, mãe? Eu sei, querida. Olha pra você agora. Tão linda. Uau. Estou ótima que não estou, Mia. Sim, sim, sim. Posso tirar uma foto assim também, mãe? Claro, querida. Vamos fazer uma bela sessão de fotos ultra luxuosa. Diga a X. Minha imagem precisa de uma melhora. Não se preocupe, Mia. Eu sei o que fazer. Só precisamos de uma bomba de ar. O que você acha de si mesma agora? Agora também pareço uma modelo de verdade. Ai! Ah, não. Meus bens. Mãe, eu preciso refazer. Agora. Sim, sim, querida. Claro. Em apenas um momento. Uau. O que é isso? Parece misterioso. Essa é sua nova forma, Mia. Quer experimentar? Com certeza. Muito bom ter uma mãe rica em seus dispositivos. Uau! Você tem tantas roupas, mãe. Queria ter uns vestidos assim. Posso experimentar? Bem como estou. Como uma princesa? Sim. Ah, Mia. Isso simplesmente não combina com você. Apresse-se e troque. Você simplesmente não sabe nada sobre moda. Que tal esse visual? Parecendo uma verdadeira empresária, certo? Ah, Mia. Você é simplesmente incorrigível, não é? Aqui, pegue. Obrigada, mãe. Vou acertar dessa vez. De agora em diante, sou uma festeira estilosa e glamurosa. Uma rainha da pista de dança. Você está incrível, Mia. Assim como sua mãe quando tinha sua idade. Eca! Mia, você já viu seus pés? Ahn? O que é de errado com eles? Sem tempo para brincadeiras, Mia. Isso é sério. Precisamos te dar uma pedicure. Vamos, fique à vontade. Sua mãe vai cuidar desse desastre. Ah, não! O que é de errado com seus pés? Preciso de ajuda aqui, rápido. Adam, faça alguma coisa. Não é uma visão bonita, estou te dizendo. Tudo bem, senhora Jéssica. Você tem sorte de eu estar aqui para ajudar. Ah! Socorro, mãe! Oh! Não me sinto muito bem. Mia, acorde, querida. Acabamos. Parabéns pela sua primeira pedicure de luxo. Você é incrível nisso, mãe. E estamos aprendendo a ser ainda melhores juntas. Ahn? Você está ouvindo isso? Eu tenho que ver isso. Ahn? Não acredito. Mia, venha aqui, rápido. Você vai adorar isso. Uau! Eles vieram me ver, mãe. Eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que dizer oi para os meus fãs. Oi, pessoal. Uau! Com certeza há muitos de vocês. Mia! Conte-nos a sua história de vida. É tudo graças à minha mãe. Ela é a melhor mãe de todas. Confie em mim. Ahn, tô tão orgulhosa desse prêmio. Você é uma perdedora. Vai encontrar uma escola diferente pra ser uma nerd. Desculpe. Vocês estão presas comigo pra sempre. Desculpa, foi só uma piada. Só uma piada. Quem é perdedora agora? Enquanto isso, o dia de Liana começou muito mal. A fechadura tá presa de novo? Não se preocupe. Uma vampira sempre tem um plano B. Vou pedir mais uma vez. Abra! Agora está melhor. Aí está meu coquetel. Estou tão feliz de estar de volta à escola. Você tá ótima hoje, Jéssica. Obrigada, Adam. Você é tão fofo. Oh-oh! Au! Isso dói! Jéssica! Você tá bem? Deixa eu te ajudar. Só não entre em pânico. Só mais um pouco e estaremos juntos. Ah! O que é isso? Você tá bem, irmã? Agora se apresse. Vamos nos atrasar pra aula. Bom dia, pessoal. É hora das trigêmeas se levantarem e brilharem. Quem se atreve a perturbar meu sono? Uh! Liana está de volta. Ela sempre está de péssimo humor. Ela não sabe que franzir a testa faz mal à pele? É sempre assim com você, mana. Por que tanto grito? Ah! Tive uma ideia incrível, Jéssica. Nossa estrela está prestes a perder a escola. Por que não acordamos? Apenas fique quieta, tá? Tudo bem. Está tudo pronto para uma pegadinha de vampiro perfeita. Tudo que resta é aumentar a música. Quê? Quem? Onde tô? Vamos festejar, Jéssica. Hora de fazer alguns exercícios matinais. Ah, vocês duas. Vocês vão se arrepender de mexer comigo. Tudo bem aí, Mia? Sai, irmã. Esperamos por você. Oh-oh. Algo cheira muito mal. É alho. Qualquer coisa menos isso. Vamos sair daqui de um jeito ou de outro. Uma vampira nunca se atrasa pra aula. Vocês gostam desse troque, hein, meninas? É melhor vocês correrem e se esconderem. Corram! Corram de mim! Vamos! Foi só uma brincadeira. Você é muito dura, mana. Até eu não sou tão má assim. Não brinquem comigo de novo, entenderam, meninas? Em breve, meu amor. Finalmente estaremos juntos. Eca! Você chama isso de romance, mana? Deixa eu te ensinar uma coisa ou duas sobre isso. E agora que seu crush está nocauteado, você pode beijá-lo quanto quiser. Oi, meninas. O que vocês estão fazendo? Liana! Você não pode fazer isso. Pare com isso, Liana. Por favor. Agora, o que é isso? Um manual pra construir um namorado, hein? Isso é muito emocionante. Eu amo artes e ofícios. Tudo bem, estou pronta. Todos os ingredientes estão no lugar. Esse vai ser o namorado mais fofo de todos. Venha, meu amor. Primeiro de tudo, vamos configurar alguns membros pra você. Espere! Eu quase esqueci. Aqui está. Você não vai usar esse terno, vai, tio Vlad? Tudo bem, querido. Oh! Estou tão feliz em vê-lo em carne e osso. Vamos, sente-se. Tudo que você precisa agora é um pequeno choque. Não vai doer nem um pouco, eu prometo. Você é um homem de poucas palavras, hein? Eu amo isso em um namorado. Eu não acho que isso foi uma boa ideia, Mia. Nossa irmã realmente enlouqueceu, Liana. Jessica está sempre dentro das últimas tendências. Presas banhadas a ouro. Que legal! Vamos precisar de uma dentista vampira pra essa tarefa. Eu quero presas como essa. Vou precisar de dinheiro adiantado, no entanto. Claro! Isso é suficiente? Ah, acho que não, mocinha. Um sorriso desses é muito caro, né? Eu vou dar um jeito. Olá, meninas! Eu só preciso pegar emprestado suas joias rapidinho. Você está bem com isso, né? É tudo em prol da beleza. Eu preciso disso mais do que você, de qualquer maneira. Isso deve ser suficiente. Estou de volta, doutora. Sentiu minha falta? Agora sim. Tudo bem, sente-se. Hora de trabalhar minha mágica. E tudo pronto. Ficou bom, hein? Uou! Eu vou ser tão popular. Ela não precisa de espelho pra isso. Vocês dois já fizeram o dever de casa? Uou! Olha só! Ei, e aí? Jack, como está? Calma, Mia. Jack, parabéns. Nós estamos indo a um encontro. Um show de rock? Desculpe, Liana. Mas eu realmente não gosto. Ah, é? Por que você simplesmente não... Reconsidera? Sim. Eu deveria reconsiderar. Eu... Adoraria sair com você. Viu, Jack? Não foi tão difícil, foi? De qualquer forma, me pega essa noite, tá? Opa! Desculpe, minha culpa. Oh! Deixa eu te ajudar, querida. Ah, obrigada, Jack. É como se fôssemos feitos um pro outro, Jack. Ah, Jack, eu não queria. Isso é tão embaraçoso. Desculpe, Jack. Não podemos ficar juntos agora. Aqui tem um guardanapo. Obrigado, Mia. Você realmente me ajudou. Isso é pra você. Agora, por que não vamos a um café? Com certeza. Isso é tão injusto. Inacreditável. Felizmente, as vampiras nunca se atrasam. Hoje nós vamos ter um teste de matemática. E comecem. Mia tem tudo planejado. Ela estudou essas equações a noite toda. Matemática é tão legal, não é? Mia quase consegue ver aquele 10. O quê? Isso é tudo? Não, não. Preciso de um pouco mais de espaço. Tudo feito. Perfeito como sempre, Mia. Aqui está seu merecido 10. Assista e aprenda, mana. Você gostaria de ter metade da minha inteligência, hein? Isso é chato. É só mais uma garota de pintura. Bem, o que você acha? Não estou achando graça, Jéssica. Receio que será um zero pra você. Você simplesmente não entende meu talento. Ei, você! Vá procurar um lugar diferente, ok? E por que você está olhando pra mim? É hora de trabalhar, amigo. E apresse-se. Você não quer que eu comece a morder, não é? Claro! O que você disser? Amo matemática. Certifique-se de tirar uma nota perfeita. Enquanto isso, vou fazer uma pequena pausa. Eu acabei. Tem certeza? Ei, você saiu muito bem. Bom trabalho. Não foi tão difícil. Ah, meu teste. Bem, Liana, isso é um 9. Eu não esperava por isso. Agora o que temos aqui? O que de errado com meu teste? Você realmente precisa se esforçar da próxima vez. Ah, tomates. Uma parte essencial da dieta de um vampiro. Ok, o tamanho é bom. Mas e a cor? Bom e vermelho. Acho que vai servir. Já chega, Mia. Me dê isso. Você não pode misturar tomates e ciência assim. Jéssica, você estragou o nosso café da manhã. Eu não. Agora espere um segundo. O que você está planejando? Um drink? Ah, é bom e saudável. Você queria poder cozinhar como eu, hein, mana? Espere. Preciso atender essa ligação. Ah, como você vai? Sua bebida realmente precisa de um toque extra. Aqui vamos nós. Aproveite sua refeição, querida. Tudo bem. A festa ainda está marcada para hoje à noite? Acho que há algo errado com o meu drink. Corra agora, Jéssica. Ah, não. Está ocupado. Abre a porta. Me deixa entrar. Isso é uma emergência. Parece que ela não vai entrar tão cedo. Esse banheiro está tendo uma performance ao vivo. Ah, você pediu. Pronto ou não, aqui vou eu. Ah, o que você está fazendo aqui, amiga? Eu juro que não vou fazer isso de novo. Eu realmente preciso ir. Muitas ações sombrias para fazer, você sabe. Bem, de uma forma ou de outra, Jéssica conseguiu. Ainda bem. Liana nunca perde seus treinos. Vamos aquecer. Ah, você já está aqui? Então vamos fazer isso. Isso é realmente tudo que você pode fazer, hein? Sim, eu vou te mostrar. Acho que não, amigo. Estou aqui. Vamos, vamos continuar. Apenas tente me pegar. Ah, estou prestes a... Não, não. Errou. Onde você está? Aqui estou eu. Uh, foi um golpe perfeito. Liana vence por nocaute. Quem é a melhor lutadora dessa academia? Ei, eu estou te perguntando. É você. Foi o que eu pensei. Ah, obrigada pelo troféu. Não a garota mais merecedora de um. Liana, você não pode dormir na escola. Acorda, irmã. Mia, você arruinou tudo. Que seja, temos aula de inglês. Ah, Liana, você é um caso perdido. Hoje é um grande dia para as vampiras trigêmeas. Afinal, você só faz 160 anos uma vez. Uh, parece que elas estão tendo um presente muito especial nesse aniversário. Kourtney nunca mais vai intimidar ninguém na escola. Não precisa ter tanto medo. Vamos aproveitar. Na verdade, comer antes da aula me deixa com muito sono. Divirtam-se. Vejo vocês...